Yalonda Gaspar é o único jogador do grupo que trabalhou limitado nas duas últimas sessões de treinos por conta de fortes dores no pé direito. Durante os ensaios da tática que será posta em ação para derrubar os camaroneses, Pedro Gonçalves deu a entender que Gibelet poderá ser uma das apostas na equipa inicial. O adversário é um dos favoritos para a passagem neste grupo, pelo que merece todo o respeito pelo seu valor. É uma equipa altamente competitiva, com jogadores, como já aqui disse, todos eles habituados a jogar ao mais alto nível competitivo, com grandes valias. Aparentemente os problemas que a Federação pode ter ultrapassado não se viram minimamente. Inclusive tem um selecionador que entrou agora e que, pelo menos em determinados momentos do jogo, conseguiu rentabilizar. Portanto, também não se notou essa sua entrada. Portanto, vamos nos bater com uma seleção poderosíssima de África, com convicção que temos capacidade para umbriar com eles e superá-los. Apesar destas qualidades dos leões indomáveis, o técnico garantiu que o seu grupo está pronto para fazer melhor e vencer. Percebendo o contexto, percebendo as ideias, percebendo também o tipo de estratégia que os camarões procuram utilizar. Ficou evidente a questão das bolas paradas, com o cabo verde. Mas não só, obviamente, é todos esses momentos de jogo que nós vamos procurar encontrar o antídoto e, por outro lado, também nos afirmarmos. Porque cada vez mais vamos ganhando confiança no nosso processo e acreditamos que temos capacidade para amanhã, no final do jogo, levar de vencido a seleção dos camarões. Jogamos em casa, com os nossos adeptos, acho que vai ser uma mais-valia para nós e vamos aproveitar disso para tirar proveito das nossas qualidades. Temos jogadores que podem fazer a diferença a qualquer momento do jogo e acho que vamos fazer um bom jogo amanhã e lutar pelos três pontos, que é o nosso objetivo. O desafio da corrida ao Mundial entre o primeiro classificado do grupo, Camarões, com sete pontos, e os Palancas Negras, terceiro com cinco, disputa-se esta terça-feira, quando forem 20 horas. Obrigado.